Olha só onde que a gente tá, meu Deus, tem muita história, muita riqueza, muita coisa pra gente compartilhar Eu acho que era o ponto principal que eu queria vir pra cá, sabe? Que lugar incrível! Meu Deus! E chegamos ao Hermitage Um dos principais museus, tanto da Rússia quanto do mundo Aqui tem um acervo com mais de 3 milhões de peças, é muita coisa É um conjunto com vários edifícios e aqui atrás, volta pra mim aqui É o edifício principal, o Palácio de Inverno Tem muita história, tem muita riqueza Mas antes da gente falar sobre tudo isso, até porque o palácio merece um vídeo só dele, né? Gente, vai ter um vídeo só disso aqui, hein? Assim a gente vai visitar lá dentro do palácio, mas não vai ser hoje Sim, sim, vamos lá pra dentro Mas hoje o que a gente quer é falar pra vocês um pouquinho sobre a história Sobre a importância tanto do palácio quanto aqui da praça, né? Todo esse local A história da Rússia e a história da Revolução Russa Um dos acontecimentos mais marcantes da história da Rússia aconteceu aqui nessa praça O Domingo Sangrento, em 1905, quando a população se organizou pra fazer uma petição pacífica A Rússia era governada pelo Czar Nicolau II Acertou! Pois é E a população estava num período muito difícil Eles vieram pedir por melhoras, né? Na qualidade de vida Mas o Czar, ele ficou sabendo disso Que viriam pra cá, né? E aí ele decidiu que iria fugir Ele foi pro palácio de verão com a família Quando a população chegou aqui, né? Os soldados, eles não sabiam o que fazer Eles atiraram pra cima em advertência Não funcionou E então eles começaram a atirar nas pessoas E cerca de mil pessoas morreram aqui A culpa, claro, que ficou pro Czar, né? Isso desencadeou várias ações da população, né? Que queriam ainda melhorias E depois desse massacre que teve Ficou ainda mais insatisfeita Em 1917, o Czar não aguentou mais e abdicou E por pouco tempo houve um governo provisório Que durou pouco tempo Que logo os bolcheviques tomaram poder Resultando então na criação da Rússia Soviética Ainda tem muita história pra gente contar Mas vai ficando dos próximos vlogs Porque hoje a gente tá só passeando e conhecendo a cidade Só andando E agora a gente tá indo lá pro Rio Neva Ali, né? Logo ali Logo ali mesmo Esse aqui, gente, é o Rio Neva Ou Neva em russo Ele é o principal Rio de São Petersburgo E ele é bem grande, grande mesmo, tá? Uma curiosidade é que uma atração turística, né? É os barcos, o passeio de barco pelo rio Espero que a gente faça Eu acho que vamos, hein? Acho que vamos E também as pontes levadistas que elas sobem, né? Principalmente de noite também é uma atração turística Ali é a Fortaleza de São Pedro e São Paulo Mais um ponto turístico dessa cidade Que tem muita coisa pra visitar A gente vai ficar aqui oito dias E a gente poderia ficar bem mais Porque ainda teria muita coisa pra ver A gente vai ver os pontos principais, né? Mas eu vou falar que o ponto principal pra mim Nesse momento É esse rio Uma vontade de pular Porque graças a Deus tá muito quente Tá muito quente Mas ainda bem, sabe? Olha, quem quiser vir pra Rússia no inverno Se prepara Porque essa cidade é bem fria no inverno Mas se você quiser vir no verão Agora tá fazendo 32 graus E a gente tá com muito calor Não, uma delícia, né? Só que assim, o clima aqui também é muito louco Todo mundo fala pra gente Então vai com guarda-chuva Vai com casaco Vai com tudo Não importa a época Porque aqui também o clima é muito adunado Tem essa fama Eu admito que eu tô um pouco cansada Porque a gente caminhou muito O meu sapatinho é novo Então Mostra o pé Gente, tá com um negócio E tá sangrando por fora do negócio Então eu nem abri ainda Pra ver como é que tá esse pé Mas vale a pena Sangrar em Peter Sangrar em Peter Não, que horror Que horror Mas tá doendo, tá? Não tô falando bem, não Não é romantizando a dor, não Tá doendo Só que, né? Tem que caminhar E agora eu comi um... A gente achou Um melão No pote E aí eu comi Porque eu gosto, né? De fruta Encontrei uma coisinha gostosa E aí eu fiquei feliz E vamos voltar caminhando Bora Olha só as belezuras Que a gente vai ter que ver no caminho E mais uma parada pra gente Olha lá, tem outra área no início Que é bem linda É cheia de imagens Cheia de velas Mas lá não pode filmar Então a gente tá filmando desse ladinho aqui Pra vocês poderem ver também É porque não é apenas um ponto turístico, né? Tá aqui realmente tem uma fila ali O pessoal tá indo Porque funciona, tipo, como igreja mesmo Funciona como igreja Aqui é a Catedral Nossa Senhora de Kazan Kazan é outra cidade na Rússia E agora bora pra casa E olha esse menino prendado Usando o ferro do hotel Tá certo Tava escrito que podia usar Nossa, que sério Mas sabe por quê, gente? Por que a gente tá assim lindos já? Porque a gente vai Num lugar muito especial Pra onde será que a gente tá indo? Estamos no Marimski Pois é Dia de realizar um sonho, hein? Gente, esse teatro É o teatro Um dos, né? Entre o Bolshoi e o Marimski Os mais icônicos da Rússia Onde o balé surgiu, assim E a academia, né? Do Método Vaganova É aqui também Nessa cidade E enfim A gente tá muito feliz A gente já assistiu a apresentação Nossa, nem sei É A gente tá ansioso pra entrar agora, galera A gente vai mostrar um pouquinho Do que a gente puder A apresentação não vai dar pra filmar, claro Mas a gente filmou um pouquinho Do teatro por dentro O que der, o que der E depois a gente conta pra vocês O que a gente assistiu Do teatro por dentro Do teatro por dentro Será que vai dar pra cammona? Do teatro por dentro E agora estamos no intervalo por aqui, emocionados, é claro As duas coreografias do primeiro ato foi o Padekáfra de Pune Que foi dançado por bailarinas incríveis, incluindo Janet Niova e Olga Smith Isso aí, e depois Paquita, com o casal principal sendo Maria Horeva, Vladimir Shuklerov E também teve tudo que teve direito, todo o corpo de baile, várias variações A gente não vai falar o nome de todo mundo, mas talvez a gente deixe aí na descrição listado, vamos ver E também, essa gala, ela é muito importante pro teatro Porque ela é em homenagem à professora Ludmilla Kovaleva Ela é uma professora que já formou gerações aqui, né? Exatamente, ela faz parte da história tanto do teatro quanto na escola, né? Então tá sendo muito legal, a gente tá se sentindo honrado de poder estar aqui assistindo tudo isso Tá sendo uma oportunidade bem legal pra gente, quem puder Valeu, Vitor Cacheta Sim, ele é bailarino brasileiro, se vocês ainda não conhecem ele, vão seguir ele nas redes sociais aqui, ó Bailarino brasileiro que trabalha aqui no Teatro Marinsk, ele dança muito já aqui como solista E a gente tá aqui porque ele nos trouxe Então é isso, galera Eu tô bem emocionada, na verdade, de estar aqui Não tem como não ficar, né? Primeiro dia em São Petersburgo, chegando, já conhecendo o Teatro Marinsk É o berço da dança clássica, né? Exatamente, e eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente disso tudo A gente já tem a primeira parte do vlog, então se você ainda não viu, vai lá ver E também já, a gente vai ter vários outros vlogs e vamos pra outros lugares por aqui uma semana, né? Então já se inscreve Isso aí, já curte esse vídeo, comenta, compartilha, se inscreva E espero que vocês continuem acompanhando, que vai ter muita coisa linda Isso aí, pacapacá um pouco discreto hoje, um beijão e vamos pro segundo hábito Essa moto também atrapalhando um pouco Tchau, querido Tá, vamos de novo De novo tudo Esse aqui, gente, é o Rio Neva, ou Neva em russo